e gravando dia a dia 3 2 1 Olá vamos a nossa reflexão de hoje o título é a formiga e o grão baseado no texto de provérbios capítulo 6 de 1 a 11 no versículo 6 do capítulo 6 de provérbios nós lemos vai ter com a formiga ó preguiçoso considera os seus caminhos e se sábio que você leia todo este capítulo 6 de provérbios tanta sabedoria tem ali um pequeno poema olhando as pequenas formigas em seu incessante labutar cortando as suas verdes folhinhas para tudo ao formigueiro levar numa rotina noite e dia que vai do inverno até o verão não param não e persistentes sim trabalham a todo instante construindo e nunca lhes falta o seu pão em meio aos terrores da guerra o comandante de um batalhão perdeu-se de seu pelotão e teve de se refugiar em uma casa em ruínas o tempo se arrastava e cada minuto era cheio de suspense e de tensão ele encontrou algum alimento e a única coisa que podia fazer era ficar ali e esperar seus olhos procuravam naquele ambiente algo para se distrair e desviar a mente das preocupações foi então que viu uma formiguinha que lutava para levar um grão de milho subindo por uma parede ele contou 69 vezes que o pequeno inseto deixou o grão cair na tentativa de ultrapassar o seu obstáculo depois tornava pegá-lo e retornava a subida finalmente conseguiu seu intento aquela experiência lhe permitiu renovar as forças prosseguir a jornada e ganhar a guerra ele aprendeu que quem vence não é simplesmente quem ganha mas quem não desiste quantas batalhas perdidas por desistência e quantas vitórias conseguidas pela perseverança e pela persistência seja um vitorioso não desista jamais vamos orar pai ajuda-nos a perseverar em oração no exercício do amor na leitura da tua palavra na vida de fé e na confiança em ti ensina nos em cada instante para jamais desistirmos amém aleluia que bom temos palavras tão lindas na escritura nos ensinando a perseverar a persistir a jamais desistir que você possa ler todos os dias a palavra de deus que você todos os dias faça a sua devocional passe tire um tempo especial com deus a sós ou em família o nosso livro dia a dia já está no prelo para sair novamente a gente físico mas você pode adquiri-lo também na versão digital no amazon faça isto leia todos os dias a palavra em família ou a sós e cresça espiritualmente que deus te abençoe e deus te abençoe